Bom, na dica de hoje a gente vai falar de um ponto fundamental para o golfe, que é o core, né Gabi? Exatamente, o core é essa estrutura aqui que engloba esses músculos de paravertebrais e abdômen, então a gente tem que estar com eles muito bem treinados para um swing bem eficiente, uma rotação bem embasada ali, né? Sempre você perder o giro, tá? Então eu vou dar três dicas para vocês, vamos começar com a prancha, que eu vou dar duas opções, uma para quem não está acostumado a fazer e uma para quem achar que já está fácil a prancha, eu já vou inserir um elemento, tá? Então, para quem não faz, não está acostumado, vai colocar o antebraço no chão, o glúteo bem ativado, abdômen bem contraído e vai ficar aqui nessa posição, sem deixar o quadril subir, por cerca de 30 segundos. Achou fácil? Vai aumentando para 40 segundos. Quem já está acostumado com esse exercício, pode incluir aqui uma abdução do quadril. Você vai fazer a repetição aqui alternada para os lados, tá? Aí você faz 10 repetições para cada lado e é um ótimo jeito de você treinar o corpo. Outra variação é a prancha lateral, tá? Vai trabalhar também o seu oblíquo aqui, que é muito importante. Você vai se colocar nessa posição de prancha lateral e ficar de 20 a 30 segundos. Achou fácil? Inclui uma abdução do quadril aqui também, que vai te desestabilizar. 8 repetições e troca de lado. E por último, eu vou usar aqui uma bolinha, mas você pode usar até uma almofada na sua casa. Vou ficar assim, elevar os pés, tirar do chão, coluna aqui num ângulo bem tracionado. E eu vou girar essa bolinha, essa almofada, de um lado para o outro. Eu não quero isso daqui com o braço, ó. Meus ombros giram. Ok? 20 repetições, 10 para cada lado.